Além do Rio Azul As ruas são de ouro e de cristais Ali tudo é vida, ali tudo é paz Morte e choro, nunca mais Tristeza e dor, nunca mais Virei o grande rio da vida Claro como um cristal Virei a face do meu mestre querido Não haverá mais noite a mim Não haverá nem o calor Virei os olhos de Jesus E toquearei seu corpo em fim Não haverá mais noite a mim Não haverá nem o calor Virei os olhos de Jesus E toquearei seu corpo em fim As nações andaram O Rio Azul Morte e choro Tristeza e dor Nunca mais Nunca mais Morte e choro Tristeza e dor Tristeza e dor Nunca mais Nunca mais Morte e choro Tristeza e dor Nunca mais Nunca mais Nunca mais Morte e choro Tristeza e dor Nunca mais Nunca mais Morte e choro Salvear, venho clamar Terei os olhos de Jesus Encontra bem Seu povo em mim Vivo estar Seu povo em mim Seu povo em mim